Fala galera, beleza? Essa é a gravação, né? E a Lona resolveu começar aqui, mas eu dessa vez, pra vocês verem ela. Oi! E galera, vocês me falaram coisas que me deixaram sinceramente muito assustados, sério. Me falaram que pode ser a casa do satanás e falaram que é pra mim entrar, só que é pra mim entrar com cautela. Tomando cuidado, né? E, tipo, eu tô com muito medo, velho, porque... Putz, grila, a casa do satanás, como assim? Né? Meu Deus! E aí, tipo, eu resolvi gravar, porque se caso eu morrer lá, sei lá, se acontecer alguma coisa, vou estar tudo gravado, né? E, sei lá, às vezes vocês podem ter visto e podem me dar uma ajuda, sei lá. Mas, pelo menos, só de estar tudo gravado, eu já me sinto melhor. Me falaram também que a câmera pode ter parado de gravar, porque eu tenho que melhorar ela, alguma coisa assim. Que ela tá estragando e que aí eu posso melhorar ela também. Aí eu tenho... E depois a gente vai ter que dar uma olhada nisso. Só que agora a gente vai ter que dar uma olhada. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos ter que tomar cuidado. Vamos entrar com cautela. Ó, tem um bicho verde vindo ali, um zumbi. Ai, deixa eu descer aqui. Vamos ir devagar. Se você ver alguém ou alguma coisa diferente saindo de lá, ou sei lá, entendeu? Você avisa. Deve haver alguma entrada, não? Pois é, isso que eu tô tendo a procurada. Lá de cá não parece ser uma entrada. A gente tem que ver um... Dá uma volta nele. Bora dar uma volta nele. Bora dar uma volta nele. Mas vamos dar uma volta desse jeito. Aí a gente entra, se a gente achar a entrada, a gente entra. Olha, tem um negócio ali. Um arco. É, ai, peraí que eu buguei. Vamos tomar cuidado. Olha o tanto de lá. Será que tem alguma coisa a ver com esse lugar? Ai, que isso? Meu Deus. O que foi isso? Não sei. Não sei mesmo. Pode ser. Será que lá é uma maldição? De satanás? Ai, meu Deus. A entrada é aqui. Achamos. Não foi tão difícil. Vem. Não, não foi mesmo, não. Mas eu tô ficando cada vez com mais medo. Aquele trem lá, velho. O que que era aquele trem lá? Será? Pode ser uma maldição. Pode ser um satanás. Né? Olha, tem umas portas aqui. Bora, bora tentar. Tentar. Vamos, vamos dar uma explorada aqui. Ai. Ei. Não. Ah, meu Deus do céu. E agora? Tenta explorar. Eu vou tentar te achar. Tem que ver algumas portas. Tem umas outras portas aí do lado. Vai por ela. Tenta. Tenta achar uma saída. Bosta. Ai, meu Deus. Vou tentar te achar. Tá bom. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E agora? E agora por onde eu vou? Por aqui tá mais claro. Eu acho que eu vou por aqui. Ai, pera. Vamos com calma. Criatura. Ai, meu Deus. Que bosta é essa? Que bosta é essa, mano? Ai, eu não vou ficar aqui de jeito nenhum, velho. Pera. Eu tenho que encontrar um lugar. Uma saída. Um lugar pra eu... Sei lá. Pra eu encontrar a Luana. Eu preciso de encontrar ela, velho. Deixa eu ver aqui. O que que é aquilo ali? Nossa, minha vista tá horrível. Calabouço. Ai, meu Deus do céu. Que que é isso? Fonte principal. Energia total. 7,5. KVTS. KVTZ. Que porra é essa, mano? Como assim? E essa caixa aqui enorme? Que que isso aqui faz? Ah, meu Deus. Armazenamento. Ah, não, velho. Pelo menos a organização teve, né? Só que... Puts, velho. Isso tá... Não tá legal. O que que é aquilo ali, velho? Tá escrito alguma coisa lá. Não tô enxergando. Sala principal. Ai, meu Deus do céu. Sala principal, velho. E se tiver alguém aqui, mano... Ah, não, velho. Se tiver alguém aqui, fudeu, velho. Fudeu. Luana, você tá me escutando? Tô. Ai, meu Deus. Não tem lugar. Não tem espaço. Não tem... A única entrada que tinha é aí. Ah, meu Deus do céu. Só tem uma sala sem saída. Você não tem um... Sei lá. Um machado na mão. Um... Uma pá. Alguma coisa pra gente tentar bater na parede. Eu acho que é uma picareta. Eu tenho uma picareta aqui. Mas não sei por que. Deve ser alguma maldição. Eu coloquei pedregulho. Nem o meu pedregulho que eu coloquei consigo quebrar com a minha picareta. Ai, bosta. Eita, eu tô... Eu tô... Eu tô com cansaço 3, velho. Que maldição. Pode ser uma maldição que eles... Que é o negócio que a gente colocaram na gente quando a gente entrou aqui. Ai, meu Deus. Você precisa dar um jeito aí dentro. Não tem como eu entrar. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Agora eu tô ferrado. Pera. Eu preciso de pensar. Ah, não. O único lugar que tem, velho. Não tem como eu nem subir aqui no calabouço. Pera. Ai, que susto. Não aconteceu nada. Tá bom. Ai, vou ter que subir lá de todo jeito. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo subir nessas vinhas. Ah. Que pariu. Mano, o que que é isso, velho? É só isso. Será que isso aqui não é vivo? Isso aqui parece ser vivo. Ah, não tem como quebrar nada. Ai, ai. É como se eu tivesse fraco. Eu não consigo quebrar. Tem mais coisa pra cima. Pera. Eu vou tentar subir lá. Ai, meu Deus. Puta que pariu, velho. Que porra é essa, mano? Mano? Oi. Cadê você? Eu não sei onde você tá. Eu sei que... Você escutou? Você viu o que aconteceu com você aí? Apareceu um fantasma na minha frente. Foi. De mim também, velho. Meu Deus. Tem um bicho aqui. Eu achei ele. Será que se eu matar ele... Ai, agora. Não, não tem como. Ai, meu Deus. Vai dar merda. Não tem como quebrar nada. Nada, velho. Não tem como quebrar nada, velho. E agora? Alô? Luana? Ai, meu Deus. Agora ela tá longe. Olha essas, essas brilha. Ai, meu Deus do céu. Que porra é essa, velho? Sala do soberano marciano. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora será que eu vou meter? Olha só isso. Puts. Maçã dourada, velho. Olha. Nossa! Ai, eu vou precisar disso, velho. Com certeza eu vou precisar disso. Desculpa aí, cara. Mas eu vou precisar de pegar isso daqui, mano. Porque senão eu não vou sobreviver. Eu não sei se eu pego. Ah, eu pego. Vai. Eu tô em um momento de desespero. Pera aí. Você quer comer minhas armaduras, velho. Será que tem como eu pegar isso daqui também? Não, eu não consigo. Será que eu não consigo pegar? Não, eu não consigo. Ah, que ódio. Tá. Tudo bem, então. Será que... Pera. Se eu tentar comer uma maçã dessa... Não vai adiantar nada. Ah, eu preciso chegar perto da parede. Ai, minha perna. Luana? Ai, ela tá longe. Você tá... Onde você tá? No mesmo lugar. Na entrada. Ah, meu Deus. Eu tô... Eu tô... Eu achei muitas coisas aqui. Uns... Uns... Uns maçãs aqui. Não sei. Eu vou... Eu não sei. Elas parecem mágicas. Eu vou tentar comer aqui pra... Às vezes me dar algum tipo de... Sei lá. Eu vou tentar ver se consigo ir pelo teto. Eu vou ter que arriscar porque eu não posso ficar preso aqui dentro. Hã? Vou tentar subir pelo teto. Não, pera, pera. Pera. Vai. Ai, comi. Ai, meu Deus. Pera. Pera. Eu tô me sentindo bem. Muito bem. Pera. Eu pensei... Ai, que bom. Tá bom. Deixa eu tentar quebrar. Ei, eu fui lá fora... Eu fui lá fora um instante. Ei, consegue me ouvir? Hã? Tô te ouvindo. Eu fui lá fora um instante. Você viu a placa que estava quando nós entrou e eu não consegui... E eu não li? Que placa? Na entrada, está escrito Fortaleza do Marciano. Será que isso é casa de alguém? É alienígena? Ah, pois é. Eu vi lá em cima. Tava escrito lá. É... Sala do Marciano. Alguma coisa assim. Sala do Soberano Marciano. Você tem que sair daí antes que esse Marciano volta. Pois é, eu tô tentando quebrar aqui, ó. Só que demora demais. É pior que quebrar um, sei lá, ó. Olha só. Ai, pera aí. Você tá começando a quebrar. Tá quase. Vamos. Eu tô tentando de ver lá também. Só que cansa muito, velho. Ai. Pera. Ai, meu Deus. Esse barulho. Putsgrila, velho. Eu tô... Vamos. Eu tô tentando de ver também. Eu tô sustentando muito com essas... Essas bosta, velho. Putsgrila. Ainda bem que as vozes falaram pra gente entrar com cautela. A gente esqueceu e foi entrando que nem um... Umas vaca véia. Um doente mental. Que? Um doente mental. Né? Ai, meu Deus do céu. Ai, tá quase quebrando. Tá quase quebrando. Putsgrila. Já vai quebrando de baixo. Eu não sei. A minha picareta não funciona. Eu acho que é porque você comeu essa maçã. Hã? Eu tô quebrando o de baixo. Não, não tem nada a ver, não. Eu tô quebrando o de baixo desde que você começou a quebrar o de cima. Pois é, mas ela não... Mas ela não... Não fez nada. Deu uma diferença nessas... Sobre quebrar nada, não. Em mim. Ah! Ela só me fez... O que que foi? Aquele bicho apareceu pra mim de novo. Ai. Será que é um tipo de alma? Sei lá. Ai, meu Deus do céu. Esse bloco não tá quebrando. Vai, 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 vai. Mas eu tô aqui com essa maçã. Não sei. Às vezes ela pode me ajudar. Eu também achei uma espada super forte. Às vezes ela pode me ajudar. Vamos, tamo quase lá. Olha, começou a rachar já o que eu tava fazendo. Tá quebrando desde o início. Beleza. Vai quebrando de cima. Ai, consegui quebrar. Ai, meu Deus. Eu peguei o bloco. Vamos quebrando de baixo. Pera. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Pera, vem... Você vai ter que vir aqui dentro pra me ajudar. É, mas eu tô tentando. Preciso quebrar e marcar tudo mesmo, né? Toma. Eu... 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 Nada, não. Deixa quieto. Me ajuda a quebrar aqui. Pera. Ai, meus braços já estão boindo já. Que barulho foi esse? Meu Deus. Que chato. Mas e se esse marciano não for só um nome, for um alienígena? Hã? E se esse nome não for só um nome, for um alienígena mesmo? É isso que eu tô falando, oi. Quem é que chama marciano? Você já viu algum... Algum ser humano chama marciano? Você é louco? É óbvio que é um marciano de verdade. Não tem lógica. Eu não acredito nessas coisas, mas tô começando a acreditar depois desses contatos. É, oi. Você acha que um ser humano ia conseguir fazer isso tudo? Juntar esse tanto de coisa? Tem muita coisa lá. Você não viu? Eu peguei muita coisa. Tinha... Tinha um... Umas estátuas lá. Eu não sei muito bem. Elas pareciam que estavam revestidas com... Tipo essa nossa armadura, só que de diamante. Um diamante colorido, sei lá. Só que eu tentei tirar de lá e não consegui. Sei lá, não sei se eu sou meio burro. Mas eu não consegui. Olha, ele tá quase. Ai, finalmente. Vai, vai, vai. Vai. Rebrou. Ai, beleza. Oi. Vem cá, vamos. Você tem que me ajudar. Eu encontrei o bicho. Ele tava pra algum lugar lá pra cima. O que que é isso? Pois é. Olha aí, pra você ver. Eu não entendo muito bem. É QVTS. Será que ele quis dizer... Quilowatts? Mas quilowatts não escreve assim, não. Escreve? Não. Sei lá. Vem cá, vamos entrar aqui. Eu não vi essa, não. Pera. Ai, meu Deus. Esse bicho me mata uma hora, mano. Sala principal. Logo acima. Uou. Que bonito. Eles brilham. Aqui, ó. Toma. Cadê você? Toma, toma. Isso aqui pra você, ó. Você já pegou uma armadura? Que armadura? Essa armadura, sei lá, esse bagulho aqui. Eu não consigo, eu não consegui pegar. Eu também não. Não, peguei. Pegou? Eu quebrei ela, sem querer. Mas eu peguei. Ah, eu quero. Ela é uma armadura, tipo essa que nós estamos usando? É. Meu Deus. E eu até peguei isso aqui sem querer, que é um suporte. Meu Deus. O que tá suportando eles? Vai, eu quero pegar uma pra mim. Peguei. Tá bom. Não vamos tirar, não vamos estragar muito, não. Vamos deixar ir e tal. Ah, eu estou com cansaço, cara. É, eu não estou com cansaço. Eu estou todo doendo. Ah, é. Cadê você? Esse bicho, cara. Ah, vem, vem. Sobe aqui, ele tá aqui em cima. Vem. Olha aqui, eu vim pra cá e eu encontrei ele aqui, ó. Ele tá bem aqui, ó. Tá vendo? Tá onde? Bem ali, ó. Como nós vamos matar ele? Aqui, ó. Toma. Eu encontrei essas maçãs, elas me fazem ficar um pouco mais forte. Só que a gente tem que ver como é que a gente vai fazer pra marcar ele. Se nós tivéssemos uma picareta de diamante, lá tinha diamante. Nós podemos... Pode quebrar? Hã? É, vamos ter que quebrar pra subir lá. Ou nós subindo pelo meio. Aqui, ó. Tem um espaço aqui no meio. Ai. Aonde? Um espaço aqui no meio dessas... Dessas negócios, ó. Quer ver? Com licença, com licença. Tomei. Eu vou comer ela antes, calma. Tô, calma. Eu também. Ah, beleza. Nossa, além dela ser gostosa, né? Ai, não sai. Não acupular, você coloca. Tá. Ai, valeu. Ai, eu tô batendo nele. Ai. Ai, eu tô batendo nele. E ele tá me batendo. Ele tá soltando um pouquinho. Não, mas eu subi. Meu Deus. Ai, ele é meio forte. Ele é meio forte. Matei. Matei. Puts, grila. Me ajuda a quebrar a grade. Tô tentando. Quebra. Ah, é. Os blocos não tem como quebrar, né? Tá. Quebra a grade aí. Tá quebrando? Sim. Beleza, vai quebrando aí. Eu vou... É, acabou. Acabou. Agora eu preciso de descer. Pra eu descer, eu preciso de quebrar isso aqui, ó. Ele já tá quebrando a grade? Tá, eu tô tentando. Ela nem começou a trincar. Nem que bosta. Esses objetos daqui são muito resistentes. É. Nossa, ele... Ele é... Até que é forte. Eu tava... Eu tava me sentindo super... Super... Com uma super força. E bater nele, ele ainda tava resistindo aos meus ataques. Ele soltou, parece tipo uma teia. Nimi, que tava grudando nimi. Sei lá. Sei lá se tava... Era um laser. Vai, vai, vai. Meu Deus. Ela parou de trincar. É impressão minha. Nós tem... Vamos tentar. Pera. Não tem outro buraco aí, não? Outro espaço? Hã? Outro espaço aí. Ah, meu Deus. Eu tô preso aqui agora. E agora? E agora eu tô preso aqui. Não, não. Você não tá. Vamos, vamos. Me ajuda a quebrar. Vamos conseguir. Já que não dá pra quebrar essa grade, vamos quebrar o bloco do lado da grade. Vem, me ajuda. Pera. Esses blocos... Ah, não. Cadê você? Isso. Esse bloco aqui, ele é mais... Ele quebra. Vem, me ajuda. Me ajuda. Tá, tô tentando. Ai, meu Deus. Esse trem fica aparecendo. A gente tinha que ter uma picareta mais forte. Essa tá... Sei lá. Quando chegarmos em casa, temos que fazer uma mais poderosa. De minério mais forte. É, nós podia ter usado um diamante, né? Aqueles diamantes que a gente tem. Ah, não. A gente entrou muito... É... Muito... Né? Doido. Sem se importar. Hã? Muito depressa. É. Continua batendo aí. Tá quase. Ai, isso cansa, velho. Isso cansa muito. Ai. E os meus braços doem, cara. Uhum. Oi. Você tá aí? Tudo bem? Tô. Você parou de falar nada? Eu pensei, será que ele desmaiou? Não, eu tô tentando quebrar aqui. Só que tá muito complicado. Ai. Eu não quero ficar preso aqui. E se eu tiver que ficar preso aqui? Calma, você não vai ficar. Tá quase quebrando. Vamos. Continua. Ai, meu Deus do céu. Vai, vai, vai. E eu vi... Ah, e eu vi o outro também. Tem dois. Eu acho que deve ser esses dois que eles ficam fazendo a gente... Sei lá. Tem essas paramãe. Às vezes a gente não conseguir matar o outro. Ai, meu Deus. Tá trovejando lá fora. Meu Deus. Pera, tava chovendo. Se tava chovendo é bom, né? Porque tem pouca água. É. Talvez se chover pode melhorar um pouco. Ai. Nossa, que beleza. Meu Deus. Que alegria. Vamos embora daqui. Deixa eu lá. Vamos lá logo no outro. Ai. Vai, vai. Desce logo. Onde tá? Ali, ó. Ele tá pra cá. Vem, vem, vem. Deixa eu lutar também. Vai dar pra você. Ele está aqui, ó. Olha lá. É, a gente não tem nada. Se a gente tiver alguma coisa pra, sei lá. Deixa eu ver como é mais fácil de quebrar esse daqui. Mas esse daí não vai adiantar nada. Vamos passar do lado. Por que que tá explodindo? Coisa. Esse daqui é mais difícil de quebrar, né? Pera, deixa eu ver. Vamos tentar encontrar diamante. Vai saber se aqui não tem um lugar tão grande como esse. Ele deve ter minérios. Pois é. Mas aí a gente tem que, sei lá... Ele não tá aqui. Às vezes ele pode ter saído e pode querer voltar. Ah, e a gente não pode ficar muito tempo aqui. É isso mesmo. Cadê você? Eu tô começando a achar que a gente deve ir embora e fugir. Ah, não tá fazendo a mim. Hã? Tá esperando aqui. Ah, não tá fazendo a mim. Vai ter alguma coisa de útil aí? Não sei. Você não acha que a gente deve ir embora, não? E tentar fugir enquanto é tempo? Enquanto a gente pode, sei lá. Nós precisamos de matar aquele monstro. E se ele conseguir sair daqui, isso vai dar pra nós. Vai matar nós um dia. Não, porque se a gente fugir agora, talvez, sei lá... Ele... Eu não sei. Eu não sei de nada. Eu prefiro matar essa criatura. Ah, meu Deus do céu. Porque se esses objetivos que foram passados a você... Foi dado a você pra cumprir... E se nós tivermos que enfrentar um bicho mais forte que ele? Nós temos que estar preparados. Meu Deus do céu. Mas aí... Mas a gente vai ter que ficar quebrando lá. Ó, enfim. Onde você quer ir primeiro? Temos esse lugar aqui pra ir e aquele outro do bicho. Aqui vai ter recurso pra nós fazer uma picada melhor ou algo melhor. Pra ficar mais forte. Você quer ir logo de cara enfrentando ele? Como? Se não tem... Não tem jeito. Ai. 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 Se não tivesse algo bom pra quebrar isso. Não é. Ai, miserável. Bora tentar quebrar aqui, ó. Esse é bem maior disso que ele. Bora tentar quebrar aqui. Bora tentar quebrar aqui. Aonde? Não, bora voltar pra nossa casa. Nós faz uma... 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 Uma de diamante. Vamos lá. Vem. Vamos. Vamos fechar a porta. Caso ele passe aqui na frente, eu só passei lá. Vai subir. Ai, meu Deus. Não confio. Meu Deus. Quanta saudade de água. Olha que mundo estranho. Tá chovendo, tem lava e não... Sei lá. É. Essas... Essas lavas... Esse aqui era pra tá só a fumaça por causa da lava. Ai, minha perna. Vamos, vamos, vamos. Tá vendo? Ah, o bicho... Ah, o bicho... Bicho verde, bicho verde. Ai, eu tô correndo. Ai. Corre! Essa é uma madura muito pesada, eu não consigo correr. Ai. Dá sim, dá sim. Ai. Ah, o bicho... O fantasma apareceu pra mim. Tem um esqueleto que me atirou de mim. Socorro! Ai, meu Deus do céu. Vem, vem, vem. Você tá chegando já, tá chegando. Eu curto o operador de você. Ai, meu Deus. Nossa! Uou, eu vi isso. Eu bati nele. Como você fez isso? Meu Deus, eu não sei como é que eu fiz isso, mas tá bom. Vai, vem, vem, vem. Ai! Eu fiquei paralisada. Vem, vem, vem. Meu Deus, você viu aquilo, eu bati nele e ele saiu voando, velho. Entra dentro de casa, entra dentro de casa. Fecha a porta. Ah, você já tá dentro. O soco tá lá de fora. Isso vai. Ai, tá bom. Eu vou fazer pra nós dois. Hã? Vou fazer uma picareta pra nós dois. Sim, sim, mas aí eu acho melhor a gente descansar e aí eu vou parar de gravar agora. E aí no próximo a gente vai lá e mata aquele bicho. É. E depois a gente foge daqui, porque se aquele cara voltar, a gente simplesmente tá ferrado. Nós roubamos as armaduras melhores dele. Não, ele tem um monte de réplica daquela. Essa daqui não faz nem diferença. Tá bom. Então é isso, galera. Vocês viram lá. Calma, deixa eu tirar minha capaceira. Nossa, eu tô muito cansado. A gente vamos descansar aqui, galera. A gente tenta recuperar um pouco com as forças, porque... A gente ficou muito tempo tentando quebrar aqueles blocos. Parecia que tava super resistente ou era a gente que tava super fraco, eu não sei. Parece que lá dentro eu não tava muito bem, sabe? Da cabeça, assim. E aí agora a gente vamos descansar e, sei lá, tentar ajudar a gente de alguma forma, entendeu? Eu sei que vocês podem... Eu vou estar aguardando vocês enquanto eu durmo aqui na minha caminha lá atrás, ó. Então é isso, galera. Valeu. Falou e... Tchau.